Angélica, boa noite, desculpa o horário, amanhã você vai ver minha mensagem. Teve uma alteração no voo, eles colocaram para quarta-feira. Esse áudio era mais uma tentativa de enrolar a vítima. A voz é da dona da empresa de turismo El Shaddai. Angélica Barbosa Lopes dos Santos é acusada de aplicar um golpe em mais de 300 clientes. A mensagem foi enviada para essa enfermeira, que conheceu a agência de turismo através de uma indicação. Ela chegou a comprar uma passagem do Brasil para Portugal, onde vive. Mas quando foi levar os três filhos para o outro continente, descobriu que havia caído num golpe. Aí eu achei estranho e liguei em uma outra agência e falei assim, tem como só olhar essa passagem para mim? E a menina falou assim, olha, não tem essa passagem. Eu, como assim? Nenhuma? E ela, não, nenhuma passagem. Aí eu falei, não. Eu continuei tentando falar com ela, daí ela já não me respondeu mais. Ela aguarda as conversas. Em alguns momentos, desesperada, a vítima questiona o motivo da acusada ter mentido. Mas a golpista simplesmente ignora. O prejuízo foi de quase 5 mil reais. Já na delegacia, a Angélica descobriu que não foi a única que caiu na conversa. Quando eu cheguei na delegacia, sabe o que a mulher falou para mim? Ah, essa aqui já tem mais de 300 pessoas que já vieram aqui. Nem precisava dar o nome mais, não. Ela disse só o CPF, só eu dar o meu CPF e mostrar as passagens. Denise também mora em Portugal e tomou prejuízo dos donos da El Shaddai. Nós compramos 5 passagens no ano passado para viajarmos em dezembro, passar as festas aí no Brasil com os nossos familiares. Que há tanto tempo não víamos e queríamos matar a saudade, dar aquele abraço gostoso. E nós fomos literalmente roubados financeiramente e emocionalmente. E nada, nada, nada vai reaver tudo isso que nos foi tirado. O prejuízo causado aos consumidores já chega a meio milhão de reais. Mas a polícia acredita que existam mais vítimas dos golpistas. Inclusive a prisão dos donos da El Shaddai já foi decretada, da Angélica Barbosa e do Jonathan Oliveira. Mas eles seguem foragidos. Existe ainda a suspeita de que eles continuam aplicando o golpe, através de outra empresa, também de turismo. O casal que está sendo investigado por estelionato, furto qualificado, crime contra a fé pública e também crime contra as relações de consumo, bem como outros eventuais crimes conexos. Enquanto isso, as vítimas seguem sem saber quando terão de volta o dinheiro, conquistado com muito trabalho e querem a punição aos investigados. Como que uma pessoa já tem mais de 300 pessoas e ela ainda não está presa? E a gente está no grupo do golpe lá, que é um Instagram para a justiça, só nesse Instagram já tem mais de 500 pessoas nesse Instagram que ela lesou todo mundo. Uma coisa pode amenizar se a gente conseguir justiça, que eles sejam presos, que eles fiquem um bom tempo na cadeia. É a única coisa, eu acho que hoje pode pelo menos amenizar tudo que a gente passou e que a gente vem passando.